Fala galera, tudo bem? Aqui é o Risse e eu estou aqui hoje neste vídeo para dar um presente para todos vocês que de alguma maneira gostam, assistem e compartilham o conteúdo que eu coloco aqui neste vídeo. Seja sobre aulas, dicas musicais, instrumentos ou mesmo tocando. É para vocês que eu estou fazendo este vídeo aqui hoje. Se você não gosta de alguma maneira de mim, do meu conteúdo, do meu canal, eu recomendo que você já saia deste vídeo, não perca o seu tempo e nem o meu, ok? Mas para vocês que gostam realmente do que eu faço aqui, é para vocês este vídeo. Mas antes, eu gostaria de contar uma breve história. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu comecei a me interessar por instrumento. Meu pai sempre tocou um pouco de violão e sempre ouvia tocando um pouco na sala, um pouco no quarto, sempre tocando violão e foi aí que pintou o interesse. Aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu queria mexer com esse negocinho aí também, será que é possível? Ele falou, claro, porém aí tinha um problema, eu sou canhoto. E quem é canhoto sabe que a primeira coisa que você pega, qualquer instrumento, você vira para a direita. É um instinto, é como um bebê que a primeira vez que pega um lápis, ele já vai com a canetinha ali na mão, porque ele tem mais firmeza, né? E aí que foi lá meu pai e inverteu todas as cordas do violão para eu começar a aprender. O que aconteceu foi que daqui um mês eu já tinha desistido de tocar. Aí a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, começou a se interessar por violão e pediu para o meu pai para começar a aprender. E aí foi lá, o meu pai inverteu todas as cordas do violão novamente, porque ela é desta. O que aconteceu foi que eu tive uma inveja tremenda e pedi novamente para o meu pai, meu pai, eu quero aprender de novo, pode? E ele falou, pode, não tem problema nenhum. Porém, eu não vou inverter mais as cordas. Se você quiser aprender, vai ter que aprender normal como desto. E foi a melhor decisão que o meu pai teve na vida dele sobre este assunto. O que aconteceu foi que eu não parei mais e a minha irmã acabou logo em seguida desistindo do instrumento. Nunca mais pego um instrumento na mão. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu queria uma guitarra de qualquer maneira. E meu pai me disse que se eu tocasse contrabaixo, olha só, contrabaixo na banda dele, ele daria um jeito de me arrumar uma. E foi aí que a minha jornada profissional começa na música, de onde eu não parei até hoje e pretendo nunca parar. Eu me lembro que eu não vi a hora de terminar o show para eu comer aquele X-salada maravilhoso. Pois é, nessa época, o meu cachê era um lanche e uns 30 cruzeiros, mais ou menos. Quem é da minha geração sabe que a gente se virava como podia para aprender a tocar. Aulas era praticamente impossível de arrumar. Revistas eram caríssimas. O jeito era colocar o vinil para rodar e fazer ele rodar até praticamente furar, literalmente, e tentar tirar o solo ou alguma música. Então a gente aprendia era na marra mesmo. Quem é dessa época sabe que era praticamente impossível gravar um disco próprio. Ainda mais pelo preço das horas de estúdios dessa época. Praticamente impossível para os pobres mortais. Mas com a evolução dos tempos, as coisas se tornaram mais fáceis com a evolução dos estúdios de gravação e dos home estúdios principalmente, tornando assim o sonho mais próximo. A verdade é que anos e anos depois, eu consegui gravar o meu primeiro disco instrumental 100% autoral, com 10 músicas minhas e com a participação de grandes amigos e excelentes músicos. Inclusive, os teclados foram gravados pelo grande músico e grande amigo Ricardo Krem, que já não está mais entre nós. Ele passava por uma depressão muito profunda e resolveu que não queria mais estar nesse plano. Ele deixou um filho de 9 anos. Mas o propósito de eu estar aqui hoje, neste vídeo, tomando o seu tempo, é que eu queria compartilhar com todos vocês, isso mesmo, todos vocês que gostam e que de alguma maneira apreciam o meu trabalho aqui neste canal e a minha carreira, este CD que foi gravado com muito suor e com muito carinho depois de muito tempo. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu vou deixar um link para vocês baixarem este disco de forma totalmente gratuita. É um presente meu para vocês. Além do disco, eu estou deixando também de presente um PDF chamado Guia Definitivo de Pentatônica, que eu desenvolvi para as pessoas tocarem de forma correta esta ferramenta importantíssima para todos os guitarristas. Vamos tocar em 12 tonalidades, sobre uma mesma região, todos os modelos das pentatônicas, baseado nos acordes do K-Jet ou K-Jet. Espero que vocês gostem do disco e, se possível, compartilhem. E do PDF, Guia Definitivo de Pentatônica. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!